Aqui ó, vocês estão vendo aqui, ela tá derrubando em algumas colas. Primeiro as colas, entendeu? Aí depois as lambretas. Tá com agora lambreta. Vocês escolhem se vocês vão colocar corante ou vão deixar lindo? A gente quer colocar... Esse aqui. A gente tem que colocar uma gotinha pequenininha. Então, gente, e Adine, o que é isso aqui? Corante. Corante? É. É uma coisa pequenininha. É uma coisa pequenininha. É uma coisa pequenininha. Ok. Caramba. É pra misturar com a mão, hein? É pra misturar com a mão? Então eu tenho que tirar minha roupa aqui. Vou colocar rosa também. Por favor, diretora. Então, gente. Aqui, cola, corante. A minha foi rosa. Eu não sei que foi essa direita. É, o slime é aqui, claro. Mas eu vou falar uma coisa, hein? Nossa nova entregante. Inclusive, senhor Maurício, para... E a gente vai te... Não vamos postar por questão própria, viu? Mas a gente vai falar do... Do que que você foi do Zé Lambrita, viu? Nada, nada. Gente, agora vamos mexer. Se a cor ficar muito clara, a gente... Agora mexe. Mexe, 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 mexe. Mexe, mexe, mexe. Se você quiser colocar mais clara, pode colocar. Olha como tá ficando o meu. Caraca. O meu Zé Lambrita aqui. Olha, gente. O meu dá pra ver, ó. O meu tá rosa. Rosa. O meu também. O meu Zé Lambrita aqui. Olha, gente. O meu dá pra ver, ó. O meu tá rosa. Rosa. O meu também. O dele que dá pra ver. O meu dá pra ver, ó. Tá lindo o meu, ó. É que eu giro... Agora eu faço aqui. Espera aí. Você gostou da cor? É o azul. Tá ótimo. Fica mais rosa? Não, tá bom. Eu vou colocar meu negócio de rosa, cara. Claro que depois nós vamos ter que arrumar essa bagunça. Claro. Não, a produção mata a gente. Isso é verdade. É, é verdade. Vamos lá? Eu acho que a produção vai arrumar desse jeito que a gente vai... Ok, e agora? Agora, escolhe uma cor de glitter. Glitter? Eu quero um cinzinha. Esse? Coloca bem pouquinho. Que ele sai muito. Vamos fazer. É. Então, gente. Eu vou usar só um pouquinho de glitter. Por causa que o meu... Como tá com bagunçado aqui? Eita! Me exagerei. Opa. Obrigado, professor. Aí... Mistura. Mistura. Mistura, né? Mistura. Olha como tá ficando bem. Ó, gente. Cola. Glitter. Glitter. Cola. Glitter. Corante. Mexe. Agora mexe. Cola. Corante. Glitter. Por quantos minutos tem que mexer aí? Coloca... É isso aqui? Por quantos minutos tem que mexer? É, até misturou tanto glitter. Ó, mistura mais aqui. Eu tô vendo como vai ficar... Uma mesa. Aqui, Alê. Mexe mais aqui também. Isso. Olha, gente. Melhor até ficar na cor. É o azul. Tá ótimo. Fica mais rosa? Não, tá bom assim. Eu vou colocar meu negócio de rosa, cara. Claro que depois nós vamos ter que arrumar essa bagunça. Claro que a produção mata a gente. É verdade. É verdade. É verdade. Então vamos lá? Por causa que a produção comece desse jeito que vai... Ok. E agora? Agora, escolhe uma cor de glitter. Glitter? Eu quero um cinzinha. Esse? Coloca bem pouquinho. Porque ele sai muito. Como se fosse... É. Então, gente. Eu vou usar só um pouquinho de glitter. Por causa que o meu... Como tá com bagunçado aqui? Eita. Exagerei. Obrigado, professor. Aí... Mistura. Mistura. Mistura, né? Mistura. Olha como tá ficando. Ó, gente. Cola. Glitter. Glitter. Cola. Glitter. Corante. Corante. Agora mexe. Cola, corante e glitter, né? Por quanto tempo eu tenho que mexer aí? Coloca... É isso aqui. Por quanto tempo eu tenho que mexer? É. Até misturou todo o glitter. Gente, ó. Mistura mais aqui. Eu tô vendo que o meu ia ficar... Uma mensa. Aqui, ó. Leva. Aqui mais aqui também. Isso. Ó, gente. O meu já tá ficando bem rosinha. Ele vai derrubar um pouquinho de alabaricada. Que é o... Ativador. O ativador. É o que vai ativar o... Olha que bacana, né? É o que vai ativar... O nosso slime. Nosso slime. Aí tem que colocar o bicarbonato. Vai misturando. E aí, ó. Vai dar cinco minutos depois, gente. Ó. Quatro. Pronto, só não tem que ser depressa. Senão eu vou descontar do salário de vocês. Cadê? Cadê? E não? Agora, claro. E agora depois disso? E agora depois disso? Bicarbonato. De soja. De soja. De soja. De soja. Ale, vamos comer soja agora? Aham. Olha, tá ficando bom, hein? Já tá ficando grudito. Tava certo. Mexe bem, Ale. Que pro bicarbonato... Bicarbonato de sódio. Então, gente. É bem pouquinho. Se não fica duro. Sim, gente. Olha, coisa séria. Ó. Tira um lenho de cola. Atenção, pessoal. Põe um pouquinho só de bicarbonato, tá? De soja. De soja. Que se não, o negócio vai ficar muito duro. Então, segue essa receita. Olha aqui ó gente Mexe bem Tem que mexer bem Tem que mexer bem Tem que mexer bem Vai ficar Olha aqui como ela tá ficando Dá nem muito pra ver Bota aí com duas Eu tô indo com três Parece uma meleca Fazendo o negócio da Niki sabe A Niki ela Tem que ter muita paciência Tem que ter muita paciência pra fazer Eu não sou uma dela Eu sou uma pessoa E passeei Tem que mexer bem Tem que mexer bem Vai ficar Olha aqui como ela tá ficando Dá nem muito pra ver Não parece que é legal Bota aí com duas Eu tô indo com três Mas parece uma meleca Fazendo o negócio da Niki sabe A Niki ela Tem que ter muita paciência Tem que ter muita paciência pra fazer E eu não sou uma dela Eu sou uma pessoa E passeei Não parece Então gente Aí você tem que mexer por mais Até pegar o ponto Até pegar o ponto certo E não pode Agora ele tá fazendo uma tinta Uma tinta A primeira Tá legal hein Alê É Então É que a Niki ela tá espalhando bem Jala dele Alê Assim ó Pera aí Faz assim Assim ó Faz com mais força Que nem o Vai juntando Aí ó gente Mistura Mistura Ai que paciência tem que ter E aí É isso me deu aqui A culé Ne A culé A culé A culé A milagre A milagre Ficou dói Aí eu tenho que ir E cá Ficou dói Mas Peraí Ficou dói Ficou dói Ficou dói Ficou dói Ficou dói E aí